Ping Pong Tchumalalalala Subscribe! Um dia, no dia das bruxas A família Tubarão e a grande poção Mexe, 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 mexe a poção Mas ninguém sabe o que tem no caldeirão Bebe tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Olhe os cosmentos na poção Biscoito de olhos Doces assustadores Mamãe tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Tchuru 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 Vários dedos na poção Tcharam! Picolés de dedos Doces assustadores Mamãe tubarão, mexendo a poção Isso! O que pode ser? Tchuru 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 Melecas, molengas na poção Pegajoso! Pudim de meleca! Doces assustadores Tchuru 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 Soba de aranha Doces assustadores Tchuru 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 tch Nossas receitas vamos cozinhar O que vocês têm pro Dia das Bruxas? Nossa! Nossa! Tentaduras! Pode tudo! Doces assustadores Feliz Dia das Bruxas Venham provar nossas delícias Feliz Dia das Bruxas Gostosuras ou Travessuras? Delicioso! Tcham, tcham! Você quer um? Hoje é Dia das Bruxas Pinkfong vai ter uma festa de Dia das Bruxas com a Família Tubarão Pinkfong nada pelo mar Mas a Família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Bebê Tubarão, cadê você? Você está aqui para procurar a Família Tubarão Que pena! Eu usei magia para prender a Família Tubarão no castelo de Dia das Bruxas Vá e tente encontrá-los! Se você conseguir, eu irei soltar a Família Tubarão e te darei uma joia! Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, Pinkfong! Socorro, amigos! Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar Pinkfong a achar a Família Tubarão! Vamos achar o Papai Tubarão juntos! Você já viu o Tubarão de Calda Azul? Você já viu o Tubarão de Calda Azul? É esse o Papai Tubarão? Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Nossa! Era um vampiro! Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo! Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o Papai Tubarão! Era um palhaço! Hum, será que esse é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas, du-ru-du-ru, Papai Tubarão! Buu! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu o Tubarão de Calda Rosa? Você já viu o Tubarão de Calda Rosa? Olha! Eu vi uma Calda Rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah, era um morcego! Vamos procurar pela Mamãe Tubarão de novo! Tem uma Calda Rosa aqui e outra rosa com faixas amarelas! Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão! Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Dia das bruxas, du-ru-du-ru, Mamãe Tubarão! Uh! Ha, 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 ha! De quem é essa Calda? Ah! Era um doce! Ah, esse doce é meu! Ah! Um esqueleto! Vamos sair daqui! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão de Calda Laranja? Você já viu um tubarão de Calda Laranja? Achamos a Vovó Tubarão! Ah, ha, 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 ha! Ainda bem! Estava ficando entediada! Vamos nos divertir um pouco? Hi, 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 hi! Ah! Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto! Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a Vovó Tubarão e pedir ajuda! A Vovó Tubarão de Calda Laranja está... aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinkfong! Vou fazer você voltar ao normal! Uau! Pinkfong voltou! Obrigada, Vovó Tubarão! Obrigada a você! Já das bruxas! Turu, turu, vovó Tubarão! Voo! Ah, 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 ah! Agora temos que achar o Vovó Tubarão! Você já viu um tubarão de calda verde? Você já viu um tubarão de calda verde? Ah, alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau, doces! Obrigada, Sr. Pirata! Onde está o Vovó Tubarão? Vi uma calda verde ali! Será que é a calda do Vovó Tubarão? Eu sou o Frankenstein! Pinkfong, tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o Vovó Tubarão! O Vovó Tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos, vocês devem ter ficado assustados! Vindo aqui! Muito obrigado! Dia das bruxas! Vovó Tubarão! Uuuh! Ahahahah! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal, me encontrem rápido! Eu estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o Vovó Tubarão! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Amigos, vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não! Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos, então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a calda! A calda do bebê tubarão é amarela! Ahá! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Ahahahah! Ah! Eu podia ter enganado vocês! Tia das bruxas! Tchuru 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 bebê tubarão! Bum! Ahahahah! Uau! Vovó tubarão, vovô tubarão, bebê tubarão, mamãe tubarão, papai tubarão! Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Pinfel! Amigos, vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão! Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas! Que divertido! Que divertido! Eu já te contei. Que em todo o dia das bruxas. Quando o relógio bate a uma. As caveiras saem da tumba. Quando o relógio bate as duas. As caveiras comem arroz. Quando o relógio bate as três. As caveiras pisam nos pés. Quando o relógio bate as quatro. As caveiras tiram os sapatos. Quando o relógio bate as cinco. As caveiras sentem o ritmo. Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate as sete. As caveiras sobem numa vaga. O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate as sete. As caveiras colidem e perdem os dentes. Enxerguem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate as oito. As caveiras comem um bolo delicioso. Comem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá. Quando o relógio bate as nove. As caveiras brincam na neve. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate as dez. As caveiras dançam loucamente. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate as onze. As caveiras não se reconhecem. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate as doze. As caveiras vem do tempo acabando Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbala, lá, lá, lá Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Vocês me assustaram. O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe, papai, o que estão fazendo? Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho quatro comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinkfong. É o remédio que o Pinkfong mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe, eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah, até a sereia virou um zumbi. Vamos procurar pela mamãe de novo. Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Ah, mamãe, por favor, saia dessa. Aqui, toma um remédio. Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai, obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Hum, Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Hum, agora onde o papai pode estar? Papai! Ah, amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome, fome! Como é isso? Nossa, isso me assustou. Mas onde está o papai? Eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Ah? Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! 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 Para onde é que eles foram? Ah! Vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó tubarão. Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja. Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja. Vovó! Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não? Eu vou achar o vovó tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovó tubarão? De calda verde. Você já viu o vovó tubarão? De calda verde. Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Hum, esse velho capitão gancho mau. Continua malvado como sempre. Ah, eu acho que é o vovó. Hum, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não. Eu joguei muito longe. Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio. Ah, essa não. Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro. Sai dessa, vovó. Somos nós, a família tubarão. Essa não. O meu vovó. O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo. Vovó tubarão. Por favor, tome isso. Vovó. Ah! Vovó? Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Ah! Ah! Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo voltou ao normal. Estão feliz que todos estão de volta seguros. Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo. Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. Bom de bom, bom de bom, dia das bruxas jurássico. É! Bom de bom, bom de bom, dia das bruxas jurássico. É! Eu sou uma abóbora. Anquilosauro abóbora. Abana, abana. Anquilo abóbora. Eu sou o Frankenstein. Tríceratops Frankenstein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tríceratops Frankenstein. Eu sou uma múmia. Brachiosauro múmia. Gira, gira. Brachiosauro múmia. Bum de bom, bum de bom. Dia das bruxas jurássico. É! Eu sou um esqueleto. Vaxefalossauro esqueleto. Bate, bate. Aqui, esqueleto. Eu sou um vampiro. Pteranodonte vampiro. Voa, voa. Pteral vampiro. Eu sou um zumbi. Tiranossauro zumbi. Rá, rá. Tira do zumbi. Bom de bom, bom de bom. Dia das bruxas jurássico. É! Bom de bom, bom de bom. Dia das bruxas jurássico. É! Oi, amigos. Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo. Esse é o hospital do bebê tubarão. Doutor, por favor, nos ajude. São monstros do dia das bruxas. Eles dão medo. Mas temos que ter coragem para cuidar deles. Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou o meu dente. Parece que suas presas quebraram. Não dá pra mastigar. Dói demais. Por favor, me ajude para eu poder beber sangue. Sangue? Eu vou cuidar de você já. Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas. Lá vou ele. Oh, não. Suas presas estão totalmente quebradas. É perigoso deixar elas assim. Amigos, vamos arrancar as presas quebradas. Ai! Ai! Prontinho! Agora vou colocar presas novas. Sou um vampiro assustador. Então elas precisam ser bem pontudas. Uau! Suas presas novas ficaram ótimas. Vampiro duro 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 Você tem duro duro Presas novas duro duro Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho! Crec, 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 seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar Me ajude Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora um por um Vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé Prontinho! Crec, crec! Agora os ossos se mexem Esqueleto Esqueleto Você está Bem forte Já acabou! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo! Uhul! Obrigado! Próximo paciente! Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai! Isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Por favor, fique calmo Deve doer muito Vamos cuidar rápido dele Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado Vou limpar seu machucado Para não piorar Isso pode arder um pouco Au! Prontinho! Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme Aguenta firme Vai acabar logo Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! Lobisomem Duru, du, 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 duro Não vai mais Duru, du, du, du Sente dor Duru, du, du, du Já acabou! Muito obrigado! De nada! Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto Tem uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais! Ah, isso dói! Aguenta firme só um pouco! Vou dar uma olhadinha! Amigos, vamos espremer a espinha! Primeiro pegue a ponta afiada e fure! Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair! Um... Dois... Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz! Hum... Ah! Uau! Sua pele está ótima de novo! Bruxa, duru, duru, duru! Sua espinha, duru, duru, duru! Já sumiu, duru, duru, duru! Já acabou! Muito, muito obrigada! Vou te dar um presente! É meu precioso olho de morcego! Obrigado! Eu tenho que ir agora! Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa! Muito, muito, muito obrigado! Hoje foi um ótimo dia! Tudo graças a vocês, amigos! Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez! Tchau! Boa! 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 Mamãe Tubarão Papai Tubarão Tia das Bruxas Papai Tubarão Vovó Tubarão Tia das Bruxas Vovó Tubarão Vovó Tubarão Tia das Bruxas Vovó Tubarão Zubis, zubis, tubarões Tubarões, tubarões Zubis, tubarões Assustadores pelo mar Zubis, zubis, tubarões Tubarões, tubarões Zubis, tubarões Estão dançando pelo mar Zubis, zubis, tubarões Tubarões, tubarões Zubis, tubarões Estão dançando pelo mar Tia das Bruxas Tia das Bruxas Vamos lá ver nossos amigos Do dia das Bruxas Oi, Brooklyn Bem na hora Pode tomar conta desse bebê Por um tempinho Eu preciso cuidar de um assunto urgente Na cidade aqui ao lado Oi, ônibus tubarão Entendi Pode deixar Dirija com cuidado Olá, bebezinho Você é mais novo que eu Que bom te conhecer Não chore Ai, o que eu faço? Aham Vou cantar a música do Achei Você Bebê, tubarão Onde está? Achei você Achei você Achei você Aqui estou Achei você Uau, o bebê parou de chorar Bebêzinho Vamos dar um passeio juntos Eu sou o vampiro Mais assustador do mundo O bebê deve ter ficado com medo O que eu faço? Já sei Vampiro Pode cantar a música do Achei Você Pro bebê Vampiro assustador Onde está? Achei você Achei você Achei você Achei você Aqui estou Achei você Bebê Bebêzinho Você deve estar com fome Vou preparar sua mamadeira Vamos preparar a mamadeira do bebê? O bebê estava com fome Obrigado, vampiro Vamos até outro lugar Eu gosto do assustador dia das bruxas Não chore, bebezinho Bruxa Pode cantar a música do Achei Você Pro bebê Bruxa Gargalhante Onde está? Achei você Achei você Achei você Aqui estou Achei você Eca Que fedor Acho que precisa trocar a fralda, bebezinho A fralda suja vai para o lixo Você precisa dobrar a fralda limpa e colocar no bebê Obrigado, bruxa Temos que ir agora Vamos lá, bebezinho Vamos lá, bebezinho Oh, não chore, bebezinho Oh, não chore, bebezinho Vamos cantar a música do Achei Você Tubarão Zumbi Tubarão Zumbi Onde está? Achei você Achei você Achei você Aqui estou Achei você Oh, tão fofo Ah, olá Obrigado a todos por cuidarem tão bem do bebê Nós vamos para casa agora Tchau Venham nos visitar Conhecem a árvore monstro do dia das bruxas? É uma árvore muito assustadora Mas ela tem tesouros de doces incríveis Ah, o que é aquilo? A árvore monstro do dia das bruxas Vamos lá Eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto irei caçá-los Eu quero um pouco Posso pegar um? Quem é? Foge, foge Monstro Dia das bruxas Assustadora Foge, foge Tira, tira, tira Monstro Tira, tira, tira Dia das bruxas Tira, tira, tira Consegui um! Olá Eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto irei caçá-los Eu quero um pouco Posso pegar um? Não! Quem é? Foge, foge, monstro Tia das bruxas Assustadora Foge, foge, monstro Tia das bruxas Eba! Olá, eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto, irei caçá-los! Eu quero um pouco Posso pegar um? Foge, foge, monstro Tia das bruxas Assustadora Foge, foge, monstro Tia das bruxas Ufa, escapei Estou só e com medo Serei corajoso como os meus amigos Uau, tem muitos doces aqui Vou levar todos eles Olá! Olá! Foge, foge Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Desculpa, me larga! Foge, foge Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Conseguimos! Feliz dia das bruxas! Eu já te contei Que em todo dia das bruxas Tia das bruxas Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram o sapato Quando o relógio bate as cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Quando o relógio bate as seis As caveiras sobem numa vaga Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Quando o relógio bate as oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Tiumbalaca, tiumbalaca, tiumbalá Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vem o tempo acabando Quando o relógio bate à uma As caveiras voltam pra tumba Chumbalaka, chumbalaka, chumbala Jumbalaka, Jumbalaka, Jumbala Bebê carro, brum, 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 brum 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 Papai Car Brum 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 Bobó Car Brum 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 Bo Bo Car Bobo Car Brum 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 Bobo Car Mip Bip Dia das bruxas, brum, 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 dia das bruxas, brum, 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 dia das bruxas Brum! Duas tosuras ou travessuras, feliz dia das bruxas! Duas tosuras ou travessuras, me dê algo bem docinho Duas tosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Duas tosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Duas tosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Duas tosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Duas tosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso O dia das bruxas voltou, brum! Vamos pro desfile de dia das bruxas Dia, dia, dia das bruxas E vamos gritar no desfile Dia, dia, dia das bruxas Bruxa, fantasma Voe, voe, voe no dia das bruxas Vampiro, esqueleto Todo mundo dance, feliz dia das bruxas Todo mundo no desfile de dia das bruxas Voa, voa! Voa, voa! Dia, dia, dia das bruxas Danse, danse! Danse, danse! Dia, dia, feliz dia das bruxas Goblins, Frankenstein Pisa, pisa, pisa No dia das bruxas Zumbis, múmia Todos balançando, feliz dia das bruxas Todo mundo no desfile de dia das bruxas Pisa, pisa Pisa, pisa Dia, 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 dia das bruxas Mexe, mexe Mexe, mexe Dia, dia, dia Feliz dia das bruxas É! Ei, olha! Um navio pirata abandonado Mas, onde está a tripulação? Vamos encontrá-los! Arroi! Bebê Tubarão e William foram procurar O esqueleto garancioso puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Bebê Tubarão e William foram procurar E o esqueleto bobo puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Bebê Tubarão e William foram procurar O esqueleto travesso puderam encontrar Tchumbalaca, 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 Tchumbalaca Bebê Tubarão e William foram procurar o esqueleto capitão Puderam encontrar Tchumbalaca, 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 Tchumbalaca Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ufa! Ah, as minhas coisas sumiram! Vamos procurá-las juntos! Os esqueletos piratas foram procurar o chapéu do capitão Puderam encontrar Yuhu! A espada do capitão! Tchumbalaca, Tchumbalaca, Tchumbalaca Tchumbalaca, Tchumbalaca, Tchumbalaca Tchumbalaca, 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 Tchumbalaca Todos ao converse Tchumbala ca tchumbala ca tchumbala Um zumbi foi pedir doces E todos dançaram na batida sinistra Ele se divertiu, dançou e dançou E outro zumbi assustador, ele chamou Dois zumbis foram pedir doces E todos dançaram na batida sinistra Eles se divertiram, dançaram e dançaram E outro zumbi assustador, eles chamaram Três zumbis foram pedir doces E todos dançaram na batida sinistra Eles se divertiram, dançaram e dançaram E outro zumbi assustador, eles chamaram Quatro zumbis foram pedir doces E todos dançaram na batida sinistra Eles se divertiram, dançaram e dançaram E outro zumbi assustador, eles chamaram Feliz dia das bruxas! Eu sou o motorista desse ônibus de dia das bruxas Segurem firme! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram No dia das bruxas Ônibus vampiro diz Estou com fome, tô com fome Estou com fome! Ônibus vampiro diz Estou com fome No dia das bruxas Oi, pessoal! Ônibus esqueleto Crack, crack, crack Crack, crack, crack Ónibus esqueleto Crack, crack, crack No dia das bruxas Ônibus abóbora Desgostosuras Ou travessuras Gostosuras Ônibus abóbora Desgostosuras No dia das bruxas Ônibus fantasma Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Ônibus fantasma Esconde, esconde No dia das bruxas Ônibus tubarão Faz turudutu 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 Ônibus tubarão Faz turudutu No dia das bruxas Feliz dia das bruxas! Tônico eletrônico Faraônico Tônico eletrônico Faraônico Dia das bruxas Eletrônico Arrasa Choque, choque Dia das bruxas Eletrônico Bate, bate Tantas más na praia Tônico eletrônico Tônico eletrônico Faraônico Tônico eletrônico Tônico eletrônico Faraônico É muito assustador aqui Onde estamos? Ai, querido É aquela época do ano de novo, não é? Sim O dia das bruxas está chegando Estamos no parque de diversões assombrado T � � � bury O carro, céu da múmia roda e roda roda e roda No dia das bruxas Isso foi tão legal De brinquedo vamos agora Alguém quer ir no da bruxa? O caldeirão da bruxa gira e gira Gira e gira, gira e gira O caldeirão da bruxa gira e gira Minha poção mágica está quase pronta O caldeirão da bruxa gira e gira Ela está fazendo feitiço O caldeirão da bruxa gira e gira No dia das bruxas Ufa, ela quase nos transformou em sapos Escapamos na hora certa Vamos pra casa agora A noite é uma criança Dia das bruxas Assustador Dia das bruxas Vamos nos mal rapos Botanha roça do zumbi vai zum 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 Roda gigante, vovô? Arroda dos esqueletos balançar, balançar, balançar! Arroda dos esqueletos balançar. Tchumbalaca, tchombalaca, tchumbalar! Arroda dos esqueletos balançar, balançar! Chacolha demais! Arroda dos esqueletos balançar! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Tchurityuru dia das bruxas! Tchurityuru tchum assustador! Turuturu dia das bruxas Turuturu monstros malvados Turuturu dia das bruxas Turuturu dia das bruxas Turuturu monstros malvados Feliz dia das bruxas Foge! Por favor levantem, vamos nos mexer Levantem monstros, se mexam monstros Somos monstros, vamos assustar Pisa, pisa, desliza Pisa, pisa, desliza É a dança do vampiro Levantem monstros, se mexam monstros Somos monstros, vamos assustar Estique seus braços pra cima e pra baixo É a dança da múmia Levantem monstros, se mexam monstros Somos monstros, vamos assustar Pra direita e esquerda Dance como quiser É a dança dos monstros Casa assombrada dos tubarões Bem-vindos à casa assombrada Bebê-tubarão Tubarão Fantasma Fantasma tubarão Mamãe tubarão Tubarão Vampira Vampira tubarão Papai tubarão Esqueleto Esqueleto tubarão Vovó tubarão Tubarão Múmia Múmia tubarão Monstro 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 tubarão Türü tiu Assustar Assustar Dia das bruxas Assustadores! Casa assombrada Assombrada Dia das bruxas Já vamos nós! Casa assombrada dos tubarões Bem-vindos à casa assombrada Casa fantasmagórica dos tubarões Bem-vindos à casa fantasmagórica Não queríamos te assustar Venha ver o que vai acontecer Não, obrigado! Assustador Assustador Dia das bruxas Assustadores! Assombrada Assombrada Dia das bruxas Já vamos nós! Casa assombrada dos tubarões Bem-vindos à casa assombrada Casa fantasmagórica dos tubarões Bem-vindos à casa fantasmagórica Vamos dançar! Tchurudiu! Dançar! Tchurudiu! Dia das bruxas Tchurudiu! Vamos dançar! É o fim! Tchurudiu! É o fim! Tchurudiu! Dia das bruxas Tchurudiu! É o fim! A B C em inglês Do dia das bruxas Vamos cantar Dia A até Z A B C em inglês Do dia das bruxas Vamos cantar No dia das bruxas Só vamos nós! A Alien B Bat C Candy D Dracula E Eyeball L Frankenstein G Ghost H Haunted House I Imp J J Jack Lantern K Key L Luna M Mommy S Knight Pessoal, está na hora do refrão! A B C em inglês Do dia das bruxas Vamos cantar Dia A até Z A B C em inglês Do dia das bruxas Vamos cantar Dia A até Z A, onde paramos? A October Pink Pumpkin Q Queen R Roar S Skeletor T Tricodri U Under the Moon V Vampire W Witch X X-Ray Bones Y L Z Zombie A B C em inglês Do dia das bruxas Vamos cantar Dia A até Z Dia das bruxas A B C em inglês Do dia das bruxas Feliz, feliz Dia das bruxas Oh O F Bebe caro brum bebê Carro brum Bebe e caro brum 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 Bebe e caro brum 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 Bebe carro Brum Brum Brum, mamãe cal, Brum 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 Papai carro, Brum Brum Brum, papai carro Bobó carro, Brum 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 Dabrum volumes Bo 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 carro Dia das bruxas Dia das bruxas Que lugar é esse? Faça a dança sinistra da bruxa Faça a dança sinistra da bruxa Lado e lado, cima e baixo Lado e lado, cima e baixo Levante, senta, senta e levanta Levante, senta, senta e levanta Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Faça a dança terrível dos zumbis Faça a dança terrível dos zumbis Pisa e pisa, direita pra esquerda Pisa e pisa, direita pra esquerda Braços na frente, um e dois Braços na frente, um e dois Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Dia das bruxas Dia das bruxas Vai agora a estátua A dança da estátua Do dia das bruxas A dança da estátua A dança da estátua E agora Estátua! Faça a dança pavorante do esqueleto Faça a dança pavorante do esqueleto Dobre os seus joelhos e braços Dobre os seus joelhos e braços Tchumbala ca-tchumbala ca-tchumbala Tchumbala ca-tchumbala ca-tchumbala Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Faça a dança pavorosa do fantasma Faça a dança pavorosa do fantasma Balança, balança, mexe, remexe Balança, balança, mexe, remexe Vira e vira, torce e torce Vira e vira, torce e torce Estátua! A dança da estátua Do dia das bruxas Tchururu, tchururu, dia das bruxas Dia das bruxas Tchururu, tchururu, e agora a estátua A dança da estátua Do dia das bruxas E agora a estátua A dança da estátua Do dia das bruxas E agora a estátua Estátua! Hoje é dia das bruxas Vamos ver quem pegará mais doces Até mais tarde Bebê tubarão pegando doces Quem tá aí? Bebê tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Monstro verde gigante Vai embora, vai embora Vai embora! Na, 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 na Pisa, pisa, pisa Na, 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 na Vai embora! Mamãe tubarão pegando doces Quem tá aí? Mamãe tubarão pegando doces Quem tá aí? Vão embora, vão embora Bebês fantasmas Vão embora, vão embora Vão embora! Na, 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 na Abana e voa Na, 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 na Vão embora! Papai tubarão pegando doces Quem tá aí? Papai tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Bruxa na vassoura Vai embora, vai embora Vai embora! Na, 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 na Zul, zul Na, 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 na Vai embora! Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Vampiro assustador Vai embora, vai embora Vai embora! Na, 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 na Teleporta, teleporta Na, 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 na Vai embora! Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Monstrinho, molenga Vai embora, vai embora Vai embora! Na, 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 na Mole, 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 mole Na, 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 na Vai embora! Ufa, isso foi bem assustador Ai, não Não temos mais doces Uh, aí está você Na, na, na Na, na, na Gostosuras Na, na, na Na, na, na Felicidades bruxas Na, na, na Na, na, na Travessuras Na, na, na Na, na, na Feliz Dia das Bruxas Oi amigos Hoje é dia das bruxas Viramos tubarões zumbis assustadores Ah, medonho, né? Ah, achei vocês Estou fazendo sopa de dia das bruxas E preciso de barbatanas de tubarão Desculpa, mas vou precisar das suas O que? O que? Não 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 preciso das barbatanas do pequenino Já posso voltar para o meu castelo Mamãe, papai, vovô, vovô Já chega Vou até o castelo da bruxa para resgatar minha família Amigos, podem me ajudar? Então vamos para o castelo da bruxa Seu pestinha Se continuar me incomodando Também vou te pegar Não tem escolha se não usar uma magia especial Ah, onde eu estou? Ah, amigos, prestem atenção Ah, um esqueleto Ah Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte Se virar um esqueleto que nem a gente Mas vai ser muito difícil Amigos Temos que nos transformar em um ônibus esqueleto Para atravessar a ponte Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos Uma cara redonda e dentes quadrados Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho Os esqueletos estão tentando nos pegar Rápido, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto Ah, já sei O esqueleto dos ossos que chacoalham Esse daqui O ônibus esqueleto faz cre 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 Faz cre cre O ônibus faz cre cre No dia das bruxas Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos Você não vai me pegar dessa vez Que? Isso é lava? É tão quente que derrete rochas Mas, não consigo ir em frente por causa da lava quente Amigos, o que eu faço? Olá, amigos fofinhos Se conseguirem ficar parecidos comigo, vão poder passar voando pela lava Amigos, se nos transformarmos em ônibus vampiro, vamos poder voar Vai dar pra passar pela lava sem perigo Ah, está piscando! Essa deve ser a resposta Ah! Ah, não! Nós viramos um ônibus aranha! Tem oito pernas Acho que a lava quente vai queimar essas pernas Vamos transformar de novo Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar O ônibus vampiro bate as asas Bate as asas O ônibus bate as asas No dia das bruxas Quê? Eles atravessaram a lava quente? E que tal essa bomba? Doces ou travessuras? Queremos doces! Ah, zumbis! Se os zumbis me pegarem, não vou conseguir chegar no castelo Já sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar Porque zumbis não mordem uns aos outros Amigos, vamos nos transformar em um ônibus zumbi e sair daqui Os zumbis estão nos atacando por trás Ah, será que é esse? Ah! 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 É um ônibus dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis Vamos procurar o ônibus zumbi mais uma vez Ah, achei! Um zumbi medonho! O ônibus zumbi é medonho, é medonho O ônibus é medonho no dia das bruxas Finalmente chegamos no castelo da bruxa Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! Reageei! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca Que tal se transformar em fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor Ah, sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho É redondo que nem os fantasmas que nós vimos É esse? Que barulhera é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! São só fantasmas? O ônibus fantasma voa quietinho 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 O ônibus fantasma voa quietinho No dia das bruxas É bebe tubarão? Papai! Vovó! Vou resgatar vocês! Amigos, graças a vocês minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! É o dia dos mortos! Está pronto para conhecer nossos amigos? Ah, é tão assustador! É tão assustador! Arrume os malmiqueres, vamos lá! Assenta as velas desse dia! Olha! Comemore com os espíritos, vamos dançar a... Chumba la ca 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 chumba la... Vista sua linda roupa festiva! Now! Comemore com os espíritos, vamos dançar a... Chumba-lá-ca-chumba-lá 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 Preparamos um banquete Doces tamales, pão morto pra comer Comemore com os espíritos, vamos dançar a... Chumba-lá-ca-chumba-lá Ah, o dia dos mortos não é assustador Uno, dois, três, quatro Chumba-lá-ca-chumba-lá 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 Tá escuro hoje a noite é Dia das bruxas, dia das bruxas, vamos acordar Soldados, leão, quebra-nozes, bailarina, ursinho, palhaço e trem Tá escuro, hoje a noite é Dia das bruxas, dia das bruxas, todos acordados Dia das bruxas, dia das bruxas, dia das bruxas A festa vai começar! Tá escuro, hoje a noite é Dia das bruxas, dia das bruxas, a festa continua Soldados, leão, quebra-nozes, bailarina, ursinho, palhaço e trem Tá escuro, hoje a noite é Dia das bruxas, dia das bruxas, até o sol nascer Dia das bruxas, dia das bruxas, dia das bruxas É um segredo! Felicidades para o casal de sereia Querida noiva, noiva assustadora Seja minha noiva nesse dia das bruxas Noite assustadora, do dia das bruxas Querida noiva, noiva assustadora Assustadora e linda, primeira e única Casamento assustadora Casamento assustador no dia das bruxas Casamento assustador no dia das bruxas Noite assustadora, do dia das bruxas Querido noivo, noivo assustador Assustador, incrível, o primeiro e único Casamento assustador no dia das bruxas 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 Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!